M.C. Rielli, vem cá que eu vou te ensinar Novinha, pretina, bandida, bandida Vem cá que eu vou te ensinar Novinha, pretina, bandida, bandida Como se ostentar Novinha, pretina, bandida, bandida Vem cá que eu vou te ensinar Novinha, pretina, bandida, bandida Como se ostentar Cola no bairro, nega E eu já vou estar lá cantando E mano, prazer eu vou te dar Bandida, vai se jogar E eu vou te segurar É fervo, é louca Gosta de se ostentar Segura a taça, nega Xandão, whisky, pá Num gole, já seca Segunda dose já E desce embaixo, sarrar Requebra, dança, deusar Novinha, pretina, bandida, bandida Vem cá que eu vou te ensinar Novinha, pretina, bandida, bandida Como se ostentar Novinha, pretina, bandida, bandida Vem cá que eu vou te ensinar Novinha, novinha, pretina, bandida Novinha, pretina, bandida, bandida E curte se ofusca E curte se ofusca Certeza, não quer errar De soito, pilates No mínimo, prata Boné, diabo, arreta Brinco, pé, traque, brilha Tô no estilo Goza só de enrolhar E os recalcados Chapada, já viu na balada Não faço esforço Pra ela apaixonar Novinha, pretina, bandida, bandida Vem cá que eu vou te ensinar Novinha, pretina, bandida, bandida Como se ostentar Novinha, pretina, bandida, bandida Vem cá que eu vou te ensinar Novinha, pretina, bandida, bandida Como se ostentar Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Acesse já que tu vai ver